Fala galera, beleza? Aqui é o Luciano e estamos no Boxe Taiwan Excelência. Toquei com o Sérgio, representante da Thermaltake. Sérgio, fala um pouquinho sobre esse fone que você nos mostrou, que é intra-auricular e tudo mais, diferente dos outros, por favor. Na verdade o gamer em si, quem joga e acaba passando muito tempo num próprio dia, num único dia, mais de seis horas jogando, de repente competindo ou treinando, ele reclama bastante do peso ou de repente da ergonomia, né? Que aperta demais os ouvidos e ele acaba largando o fone. Então, na verdade, nós tivemos esse lançamento, nós trouxemos isso pro Brasil. É um fone de ouvido que tem a mesma potência em si, na verdade assim, ele é tridimensional, ele tem tecnologia pra você poder jogar e ouvir na maior realeza possível os jogos, só que ele tem esse formato, então na verdade não pesa e ele é extremamente ergonômico, né? Então, a solução aí que dá pra, de repente, quem não gosta de peso e quem não gosta de aperto, nós já temos, nós trouxemos pro Brasil. Perfeito. E além desse fone, o que vocês têm de novidade pra trazer pra nós em 2016 da Thermaltake? Legal. Na verdade, assim, nós temos muitas soluções em se falar de temperatura, né? Então, quem monta uma máquina gamer sabe que sempre vai ter problema com temperatura. Então, nós temos gabinetes aí que a gente pode até estar atrás da gente aqui, depois a gente pega uma tomada, que você consegue colocar 16 coolers. Quem mais coloca mais hardware pra o seu computador ficar mais potente, mais ele vai dissipar calor. E a gente, como nós somos uma empresa que prove solução disso, a gente tá aí trazendo uma inovação nova com gabinete com muitos coolers. Perfeito. Então, é uma pergunta que é bem pessoal, que é... Canhoto sofre pra jogar. Tanto FPS quanto MOBA ou MMO. O que vocês têm de solução de teclados e mouses para nós, canhotos? É legal. Eu tenho um mouse gamer, ele é extremamente ergonômico, um tempo de resposta muito rápido e muito legal. Eu também sou um canhoto, então, na verdade, é uma demanda não só sua, mas também minha. Você consegue jogar com uma esquerda, você configura ele, você consegue jogar com uma esquerda. E o nosso próprio teclado, você consegue com os botões, você consegue na configuração própria dele, que ele vem de fábrica, você consegue configurar. Então, são soluções que, na verdade, assim, canhoto, pra gente, pra Thermaltake, tinha dificuldade, não tem mais. Perfeito. A gente agradece muito essa entrevista, muito obrigado. Obrigado. Parabéns, sucesso aí. Valeu.